Boa noite, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Muito feliz com tudo, meus amores! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Então vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolo mole, molhadinho, de liquidificador tradicional do Nordeste. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente foi compartilhado com vocês, uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito saborosa. E esse bolo não pode ir fermento. Não vai fermento, né? E não pode colocar fermento, não é? Não, não, não. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! Então... Então, vamos lá! Então, vamos começar! Gente, a gente vai pegar um liquidificador. Nesse liquidificador, a gente vai colocar 4 ovos. Os ingredientes a gente vai estar na descrição do vídeo. Aqui a gente vai usar 3 colheres. Você pode usar manteiga ou margarina, o que você preferir, tá, pessoal? Aqui a gente tem 2 copos de açúcar. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou levar pra liquidificar e já já a gente volta para mostrar a segunda parte. Então, até já! Então, pessoal, já liquidifiquei, agora a gente vai pra segunda parte. A gente vai precisar de quê, Sarinha? 1 litro de leite. 1 litro de leite. Mas eu acho que se você usar o 500ml, também dá. É. Também dá certo. E também a gente vai colocar 2 copos e meio de farinha de trigo. Não vai fermento, né, Sarinha? E não pode colocar farinha. Não pode, gente. De jeito nenhum. Pessoal, aqui eu vou usar sal, tá? Só pra cortar um pouco do doce aqui é sal. Não é fermento, é sal. Vou botar só uma pitadinha. Colocar o restante do leite. E aí a gente vai levar pra liquidificar. E já já a gente voltar. Então, pessoal, eu untei, ó, a frigideira, né? A forma, como vocês estão vendo. E agora a gente vai colocar aqui. Vamos ver se vai... Se vai dar certo o tamanho, tá? Que eu tô achando minha forma... Muito pequena. Que minha forma é tamanho médio, pessoal. Mas vamos lá. Ainda sobrou. Vou colocar em outra forma pra não perder, né? Uma forma menor. Vou colocar na forminha que eu tenho ali, gente. A gente vai levar pro forno. E quando a gente voltar, a gente mostra como ficou. Então, até já. Então, pessoal, eu coloquei nessas duas formas porque rende bastante. Agora a gente vai levar pro forno. Temperatura de 180 graus. Vamos deixar lá por 30, 40 minutos. E quando estiver pronta, a gente volta para mostrar como ficou essa deliciosa. O que, Sarinha? Bolo mole, molhadinho de liquidificador tradicional. Então, pessoal. A gente tirou do forno. Eu deixei esfriar um pouquinho, mas ainda tá morno, ó. Ele dá uma murchadinha, mas pouco. O outro tá ali, na outra forma pequena. Agora a gente vai, ó, desenformar. Então, pessoal, é a lindeza que ficou, né, Sarinha? Sim, muito bonito. Gente, agora a gente vai tirar um pedaço para vocês verem como ficou. Mas, com certeza, deve estar muito, muito, muito delicioso. E é um bolo mole. Então, pessoal, chegou o melhor momento, ó. Ele ainda tá muito morninho. Mas, com certeza... Ó, pra tomar com suco, com chá, com café. Com o que você preferir, gente. Olha a lindeza que ficou. Ó. Muito, muito lindo. Muito cremoso. Então, servido, pessoal. Ficou bem branquinho por dentro. Uhum. Do leite. É. Que ele é um bolo... Que ele é um bolo mole de leite, né, Sarinha? Sim. Molhadinho. Então, pessoal, voltando, a gente vai... A gente colocou o pedaço que a gente tirou de volta aqui. Porque a gente vai desenformar o outro bolo ali naquele pratinho, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal, ó. Do um lado ele ficou assim, só que esse outro lado eu achei mais bonitinho. E a gente vai tirar... Vai abrir pra ver como ficou por dentro. Tirar um pedaço. É. Mas a consistência é a mesma, pessoal, ó. Tão vendo? Dá de ver, Sarinha? Sim. Então, meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. E antes que esse vídeo acabe, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Então, um grande beijo. Fica com Deus. E onde vai chegar nesse vídeo, o senhor vem colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.